Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante, por dentro contagiante Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir, quando a fornada sair Vem que a mesa já tá pronta, trem é bom demais da conta Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo, pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante, por dentro contagiante Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir, quando a fornada sair Vem que a mesa já tá pronta, trem é bom demais da conta Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo, pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo, pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Legenda Adriana Zanotto